O amor do Natal Carlos César Rocha No mundo dos símbolos, se encurta distâncias, se amplia entendimentos e se facilita a comunicação entre os homens, em especial, os livres e de bons costumes. Chegou o Natal e tais quais os presentes oferecidos pelos reis magos, você também está sendo presenteado. No ouro, está sua família real, pois ninguém é mais importante ou valoroso para você, que ela, e você é um pedaço dela. Na mirra, o seu sentimento puro pelos seus, razão que lhe faz cativo e constante. Guerreiro, vencedor das paixões, sempre em busca do progresso de todos. No incenso, a fé, esta que lhe proporciona o milagre da vida, que lhe dá arma invisível para vencer o combate, que lhe faz forte quando está fraco e lhe impossa como detentor da imagem e semelhança do Criador. Note nesta oportunidade, que não há excluídos e por mais que a sociedade desenfreada discrimine você como ser superior, é o grande campeão e nessa eterna Olimpíada, sempre estará em primeiro lugar. Já que também é filho da promessa, não é improdutivo nem tão velho que não possa gerar expectativas, esperanças, dentre muitos outros valores. O momento é de confraternizar, numa flagrante demonstração de boa gestão de sua vida. E como bom guerreiro, lute contra o coração de aço, seu troféu lhe espera, sem tristeza e sem rancor. Se prepare, pois o que lhe espera é o amor. Agora vamos para o abraço final. Arestas aparadas, coração vigilante e sensível, esperanças alimentadas, ânimos em equilíbrio, presentinhos comerciais comprados, solidariedade em exercício, em especial aqueles menos favorecidos pela sorte, desaceleração dos motores para controlar os três, evitando assim dividir o que é para multiplicar e multiplicar quando é para dividir. Retirada imediata dos binóculos, em frente aos seus olhos, que o faz enxergar um pequeno e longínquo problema, gigantesco e muito mais próximo que a real distância, lhe impedindo de se preparar para discípá-lo. Tudo em ordem, tudo caminhando. Não esqueça que a utopia pode ser ou ainda não e não nunca será e Deus é o que nos falta para compreender aquilo que não compreendemos. Que tenhamos um Natal de paz e em paz, um Natal de reconciliação e de fraternidade para que possamos vivenciar o verdadeiro amor do Natal. Carlos César Rocha Vitória, Espírito Santo, Grande Oriente do Brasil Vitória, Espírito Santo